Eu já toquei no mar E vi ele se abrir Já vi coluna de fogo Guiar-me até nuvem de glória Já fez parte dessa história Sarça sem se consumir Já vi Eu já vi Humana E da rocha Água jorra Mas aqui Nada me completa Não me contentarei com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Oh 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 E da rocha, água jorra Mas aqui nada me completa Não me contentarei com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só Tua presença me traz a paz Oh 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 Substitui o lugar que é de Deus Deus falou para Moisés Vou enviar um anjo diante de ti Mas Moisés respondeu Senhor, me disse o Senhor irá Porque se não for eu também não quero ir Pra mim a tua presença vale mais Não tem dinheiro que substitua o lugar que é somente de Deus Nem casa, nem carro, nem nada do que eu tenho Pode substituir o lugar que é de Deus Eu quero te ver na fenda da rocha Quero o teu poder, devama a tua glória Eu quero te ver Nem que seja às costas, Deus Eu quero te ver Na fenda da rocha Quero o teu poder Derrama a tua glória Eu quero te ver Nem que seja às costas, Deus Não me contentarei com anjos Diga isso Só tua presença vale mais Só tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só tua presença me traz a paz Só tua presença me traz a paz Só tua presença me traz a paz Não me contento com anjos Não me contento com anjos Tua presença vale mais Só tua presença me traz a paz